Olá pessoal, fazer um pequeno vídeo aí, vocês estão vendo essa imagem aí, vocês já tá pensando uma lixalhada que tá esparramada aí no chão da varanda, então pessoal, esses materiais recicláveis aqui que chega aqui em casa todo dia, chega todo dia aqui em casa meus vizinhos, meus parentes, tudo entrega aqui em casa, uma socolinha quase todo dia, dia sim, dia não, eles estão entregando aqui, esses materiais aí, minhas filhas levam para as escolas de Baipendi, as escolas municipais, que faz um trabalho belíssimo de formiguinha, trabalho belíssimo de formiguinha, aí ó, material que é tudo por o lixo, agora vai para as escolas, o dinheiro arrecadado com esses materiais recicláveis aí, é repassado para os próprios alunos das escolas mesmo, entendeu, compra materiais escolares para eles, às vezes faz uma alimentação diferente, um estrogonofe, compra de açaí para eles, tá vendo, é isso aí gente, até a próxima, um grande abraço.